Oi pessoal, tudo bem? Primeiramente eu quero agradecer ao Confred pelo convite e pela oportunidade e eu acredito que esse congresso vai ser bem legal para ampliar seus conhecimentos na área. Para quem não me conhece, eu sou a Agatha, fundadora e editora do blog Design On, e o tema que eu irei abordar é estratégias para vencer o bloqueio criativo e estimular novas ideias. O que fazer para estimular a criatividade? Qual o melhor momento para ter novas ideias? Como inovar? Espero que gostem. Eu garanto que você alguma vez na vida já se pegou pensando que algumas pessoas nasceram com o dom da criatividade, mas que você não era um deles. Mas você está errado! A criatividade está em nós, faz parte do nosso ser, mas nem sempre a gente percebe isso, ou nem sempre todo mundo percebe isso. É comprovado, especialistas dizem que todos nós temos uma fonte criativa. O segredo é saber como explorar isso. Bom, vamos aos termos técnicos. A palavra criatividade se vincula ao cremo criar, do latim creare, que significa dar existência, estabelecer relações que ainda não foram estabelecidas pelo universo do indivíduo. Bom, em outras palavras, a criatividade pode ser definida como processo de produção de algo que é original e que vale a pena. Ou seja, a criatividade é tudo sobre encontrar novas formas de resolver problemas e abordar situações. Ok, você deve estar se perguntando, mas e o tal do bloqueio criativo que perturba as nossas mentes? Essa é a hora que você fica preso aos próprios pensamentos. Você se prende apenas uma forma familiar de olhar o mundo, e se vê preso, você não consegue ver outras opções e fica limitado. Para um profissional do meio criativo, um bloqueio é realmente frustrante, como também é potencialmente prejudicial à carreira, todos nós sabemos disso. Quando você confia na sua criatividade para pagar as contas, construir sua reputação, você não pode se dar ao luxo de não ter ideias. Então, é importante saber como sair do bloqueio. Bom, eu vou dividir essa palestra em três partes. A primeira parte vai ser problemas e soluções para o bloqueio criativo. A segunda parte vai ser dicas para abrir a mente para novas ideias. E a terceira são os passos essenciais do processo criativo em relação ao cliente. Bom, ouvindo alguns amigos e pesquisando e minha própria experiência, tem alguns problemas que ocasionam o bloqueio criativo mais facilmente, ou são os principais problemas que ocasionam o bloqueio criativo. Eu vou citar alguns deles. Você está tentando, mas você está trabalhando de uma forma diferente e que não é compatível com o seu processo criativo. Ou você trabalha muito cedo, ou trabalha muito tarde, ou trabalha muito tempo, ou não trabalha o suficiente. Você não tem tempo livre para estimular a sua criatividade e isso é importante. Ou talvez você tenha trabalhos paralelos demais, que ocumprem muito o seu tempo, como ver e-mails, administrar clientes, pôr em ordem as contas. E tudo isso pode interferir no seu trabalho real. Então, para se relacionar isso, para tudo, para um pouco, e você tenta observar quais são os métodos que você está trabalhando. Você está se sentindo sem energia ultimamente? Pensa se você está trabalhando no momento certo do dia. É legal você observar qual é o período do dia que você trabalha melhor. Algumas pessoas trabalham melhor à noite, outras trabalham melhor do dia. Tem muitos amigos, meus designers, que só funciona depois do almoço, ou depois das três da tarde. Começa a funcionar e eles preferem trabalhar após esse horário e vai até a noite. Depois disso, tente reservar um horário do dia, um período, para você só abrir e-mails, ver notícias, se atualizar, pôr a casa em ordem. Não há muitas regras. O padrão é você fazer com que seus hábitos de trabalho trabalhem por você. E que isso acabe te ajudando e não prejudicando o seu dia de trabalho. Então, procure ter um equilíbrio certo de rotinas, sistemas e espaço para a sua criatividade poder fluir. O próximo tópico é problemas pessoais. Bom, a criatividade demanda foco. E é bem difícil você se focar quando está passando por um divórcio, está passando por um tratamento de uma doença, está em términos de namoro, uma briga entre amigos, ou passando por qualquer outra situação complicada. Os problemas vêm e a sua criatividade vai. Vai para bem longe de você. Bom, existem duas maneiras de lidar com os problemas pessoais que estão interferindo no seu trabalho criativo. A primeira é buscar apoio de amigos, de familiares, ou, assim, se a situação for um pouco pior, até mesmo procurar uma ajuda profissional especializada. Se for possível, faça uma pausa de curta duração do trabalho. É melhor você resolver seus problemas primeiro, se está com a cabeça, a mente livre, para poder fazer futuros trabalhos. A segunda alternativa é tratar seu trabalho como um refúgio. Use seu ritual criativo para deixar os problemas um pouco de lado. use como uma válvula de escape. Então, você vai conseguir se focar melhor, pelo menos algumas horas por dia. A pobreza é o nosso próximo item. Jim, é importante? Sim, é importante. Todos nós sabemos. Mas aqui eu não estou falando sobre esse tipo de pobreza. Estou falando sobre o conhecimento pobre. As pessoas aprendem, mas com o tempo ficam defasadas. E na nossa área é importantíssimo estar se atualizando constantemente, ainda mais no dia de hoje. Então, é legal saber o que está rolando. É legal e é importante saber o que está rolando no mundo. Então, eu tenho algumas soluções para vocês. Se empenhem em aprender o que não sabem. Ou descobrir o que tem curiosidade de saber. Veja além do design. Respire novas ideias. Bom, o quarto problema é sobrecarregar. A sobrecarga de tanto trabalho vem ser um dos principais problemas do bloqueio criativo. Você tem muitos compromissos, você tem um grande volume de trabalho, de informações recebidas. E tentando pensar em tudo, você acaba pensando em nada. Você se sente paralisado por tantas obrigações e simplesmente fica cansado pelo múltiplo esforço que você acaba fazendo. Bom, te digo, é hora de cortes. Se você é um dos que sofre com o excesso de informações de muitos clientes, tem que começar a dizer não. Eu acho que é melhor você pensar da seguinte forma. É melhor um cliente que está satisfeito e feliz com você e que vai te indicar para outras pessoas do que muitos clientes que você não dá conta reclamando e falando mal de você para outras pessoas também. Eu creio que a chave para você não se sobrecarregar é saber se organizar, planejar, conhecer a maneira que você trabalha melhor e também saber controlar melhor o seu tempo e disposição. E o que número 5 que é um problema atualmente bem frequente é a falta de foco. Bom, vamos começar com uma curiosidade. Você sabia que quanto mais a nossa mente vaga aleatoriamente, menos feliz nós somos? Todos nós temos a tendência de ser mais felizes quando estamos focados na atividade em questão a ser feita. Então, se você pensou que vagar pelo Facebook te deixava feliz, se enganou. Ou seja, ser focado nas suas tarefas é realmente importante. Mas aí, eu me pergunto, você se pergunta como ficar focado na era da vida digital com a tonelada de informações que chegam diariamente nas nossas vidas? Eu devo concordar, está cada vez mais difícil. Que agora, além dos computadores, há o bendito celular que a gente não desgruda o olho, que é o primeiro da lista que mais roubam nossas atenções. E, infelizmente, a falta de foco atrapalha e muito a nossa criatividade. Mas, as soluções... Bom, primeiramente, faça uma planilha. Anote em tópico todas as tarefas que você tem que fazer durante o dia. Limite suas atenções às redes sociais e ao celular por apenas um curto período do dia. Assim, ou logo no começo, pela manhã, que você começa a trabalhar, ou logo depois do almoço. Mas, apenas, defina um curto período do dia para você não perder o foco. É importante também criar um ambiente livre de distrações. A bagunça também pode vir atrapalhar a concentração. Como já dito anteriormente, use seu período mais produtivo do dia em seu favor. Quando você perceber que está perdendo o foco, tire uma pausa. Mesmo que for pequena, é que ela seja proveitosa. Sexto item, comparação. Bom, você se esforça, dá o seu melhor, e aí você olha para o lado, e vê o trabalho do outro, e perceber que o seu não está tão bom quanto o dele, ou melhor do que o dele. Você navega na internet, vê trabalhos incríveis, e acha que o seu nunca é tão bom o suficiente. Então, você se dá conta que você perdeu todo o seu tempo, sua energia, a troco de nada. E tudo acaba sendo muito frustrante. Te digo que a quantidade de trabalhos que há na internet é enorme, e é impossível não comparar. Mesmo que for um pouquinho. Eu acredito que a solução seja você se jogar no seu projeto de corpo e alma. Porque quanto mais você se concentrar nele, menos você vai se preocupar com o trabalho do outro, ou se não está tão bom como o outro. Momento cultura. Há um ditado indiano que diz, dois pontos. Não há nada de nobre em ser superior a outro ser humano. A verdadeira nobreza é ser superior ao que você foi anteriormente. Então, o que a gente pode tirar disso? É legal e é importante até você ter projetos para você tirar como referência. Mas cada designer tem a sua própria particularidade e, importantíssimo, tem a sua própria experiência. Então, o ideal é você focar em você, em como você se sente sobre o trabalho que você está fazendo. Sétimo e último item, perfeccionismo. Para quem não sabe, o perfeccionismo é um distúrbio neurótico no qual a pessoa sente constante insatisfação a respeito do desempenho e dúvidas sobre a qualidade do seu trabalho. Na verdade, existe o perfeccionismo no nível normal e no nível exagerado. No normal, a pessoa se esforça para fazer algo bem feito. Mas o exagerado é altamente prejudicial à criatividade. Você quer fazer a arte perfeita, mas você nunca acha que ela está boa o bastante ou perfeita o suficiente para você. O perfeccionismo, ele te impede de assumir risco e restringir toda a diversão que você vai ter no projeto. E isso, consequentemente, reduz a capacidade de inovar e de ser criativo. Bom, a solução para isso, primeiramente, é você aceitar que ninguém é perfeito. Mesmo que aquele seu cliente chato esteja esperando o job perfeito ou esteja esperando a perfeição de você, ele tem que saber que ele não vai ter o melhor do mundo, mas sim o melhor de você. Ou seja, aceite como você é. Se você entender seus métodos e saber que você se empenhou o bastante, então você vai atingir a excelência. Bom, a segunda solução é você tentar identificar quais são os comportamentos e atitudes que te levam a ser perfeccionista. Tente se opor de modo que você se sinta mais confortável e mais produtivo. E assim, você vai aprendendo mais sobre o seu melhor jeito de trabalhar. É como diz o ilustrador Ashley Percival, você pode não agradar a todos. As pessoas vão ver o que elas gostam e o que elas não gostam. O principal é que você, artista, esteja feliz com o seu trabalho. Esses são os bloqueios criativos que eu julguei serem mais comuns entre os designers. E que, de repente, você nunca percebeu que a sua falta de criatividade temporária ou não temporária era por causa de um desses sete motivos. Agora vem a segunda parte. Eu vou dar algumas dicas do que você pode fazer para abrir a mente para novas ideias. Diferentes fontes de referência A inspiração está em todas as partes. Então, é importante você ter diferentes fontes de referência de pesquisa. Buscar arte na fotografia, nos filmes, nas pessoas mesmo, buscar arte em museus, galerias. Tem diversas áreas que você pode estar buscando ampliar a sua fonte de referências. Quanto mais referências você carregar, mais ampla ela vai ser a sua base de referências para poder fazer futuros projetos. Dois! Aquela ideia boa costuma chegar quando você não está preparado. Por isso é legal você deixar sempre um sketchbook, um caderninho, sempre do seu lado, perto de você, carrega na bolsa, carrega no bolso. Sempre quando você tiver uma ideia, você escreve ela, você desenha. Mesmo as coisas mais malucas, às vezes acabam dando certo. Várias vezes isso aconteceu o mesmo comigo. Eu tinha alguma ideia e eu falava não, essa ideia é muito boa, não tem como eu esquecer. Então, alguma coisa me distraía, ou eu demorava demais, e a ideia acabava indo embora. Então, anote tudo mesmo que for no bloco de notas do celular. Ajuda bastante. Três! Use todos os sentidos para você mergulhar profundamente nos assuntos. Por exemplo, digamos que você quer aprender sobre a cidade de Phuket na Tailândia. Então, você poderia aprender alguma coisa da língua deles. Você poderia ver fotos na internet, pesquisar fotos do lugar. Você poderia também fazer uma comida típica da cidade deles, do país deles, para poder entender melhor sobre os costumes deles, como eles comem. Você poderia também tentar descobrir sobre suas festas tradicionais, ver vídeos das festas típicas deles, como eles se vestem, mandar um e-mail para algum hotel, alguma hospedagem lá e perguntar o que realmente a cidade tem a oferecer. Ou seja, é você pesquisar a fundo, é mais do que aquela base, você pesquisar mais a fundo sobre o tema que você está querendo aprender. É você se envolver o máximo possível com o projeto. Quatro! Até como criança, é uma ótima estratégia para você fazer novas conexões. Se você reparar em algumas agências, estúdios de design, você vai reparar que tem alguns brinquedos, jogos, espalhados pela área da criação. E por quê? Porque a brincadeira, ela ajuda a estimular a criatividade. Então, você se desliga um pouco daquela pressão, daquele mundo real e foca na brincadeira e acaba estimulando a sua criatividade. Cinco! Torne-se iniciante. Aprenda a fazer alguma coisa nova. Pode ser qualquer coisa, não precisa ser ligada na área de design. Você aprende a fazer malabarismo, aprende a cozinhar, escultura em madeira, arquiflecha, como pintar parede, como arrumar o chuveiro em casa, como jogar ioiô, como gravar um vídeo. Esse não é fácil, não. Ou seja, abra nova abas da sua mente. Seis! Esse é um dos meus favoritos e muito divertidos. Liste usos inusitados e diferentes para objetos domésticos comuns do seu dia a dia. Por exemplo, quais as maneiras que você pode usar um clipes? que você pode usar um copo, uma faca, um cabide, um cachecol e assim vai. Marque um tempo no seu cronômetro ou no seu relógio por 10 minutos mais ou menos e crie uma lista de outras utilidades que você pode dar para esse objeto. Mas não se preocupe se suas ideias forem estúpidas, loucas ou estranhas. Eu garanto que você vai se surpreender. 7 Um estudo feito por um neurocientista britânico Paul Howard Jones foi feito uma experiência e foi pedido para dois grupos de pessoas criarem histórias com apenas três palavras. Para um grupo de pessoas as palavras se relacionavam entre si como escovar, dentes e brilho. Então, as palavras se relacionavam entre si e elas tinham que fazer uma história. O outro grupo de pessoas recebiam palavras que não se relacionavam entre si como por exemplo chinelo, carro, estrela. E adivinha só, as pessoas que pegaram as palavras que não se relacionavam entre si inventaram as histórias mais criativas. Então, a lição é faça associações remotas e variadas. Uma ideia bem legal que você pode fazer é pegar três livros, você abre os dois, ou, desculpa, os três na mesma página, sei lá, página 50, você seleciona a terceira palavra do segundo parágrafo de cada página e de cada livro. Vão ser três palavras completamente diferentes uma da outra. E aí é só você criar uma história com conexão entre essas três palavras e garanto que vai ser bem criativo. Tem um joguinho também que não sei se vocês conhecem, mas é um joguinho com mais ou menos seis dados e cada lado do dado tem uma figura, tipo uma caveira, o outro tem um carrinho desenhado e cada um tem um desenho. E aí você joga os dados e você tem que criar uma história com as figuras desse dado. Então também essa é uma ideia de estimular a criatividade. Você mesmo pega o seu dado, desenha uma figura em cada lado, cola o papelzinho, dá um jeitinho que também é uma ideia legal. Eu fiz isso com meu irmão novinho e deu certo. Ele criou várias histórias bem divertidas e foi bem criativo. Oito. Escreva dez vezes a mesma questão mas de jeitos diferentes. Muitas vezes a gente fica preso na mesma questão e não conseguimos sair dela. Então, a solução é treinar o seu cérebro. Escreva dez variações da mesma questão. Por exemplo, para a pergunta como jogar xadrez? Você pode fazer perguntas como quais as regras do xadrez? O que posso fazer ou não fazer com os peões? Ou como vencer o jogo? Com isso, você cria uma lista de mais ou menos umas dez questões e você vai ver que uma dessas dez questões vai ser melhor do que a questão inicial que você tinha. Você vai ver outros métodos de solucionar um problema. Então, você vai estar pensando na mesma questão mas com outro ponto de vista. Essas são algumas dicas para você exercitar seu cérebro. Eu tenho algumas mais que são um pouco mais básicas mas também ajudam. Tentar mudar a rotina fazer um quadro com referências do seu projeto com fotos, figuras e o que você precisar. Tentar estilos diferentes do seu. Fazer o desenho à mão ao invés direto no computador. Isso depende um pouco do que você se dá melhor mas às vezes não custa tentar. Usar materiais diferentes do que você usa normalmente produza seu próprio material. Por exemplo, tirando fotos do que você precisa. Precisa de uma textura de papel. Então, você pega o papel tira a foto em alta então você mesmo produziu a sua própria textura. Tendo dito todas essas dicas eu acho que agora já dá para colocar a mente um pouquinho para trabalhar. Agora vamos para a terceira parte. Para a mente funcionar é super importante você ter um fluxo de trabalho. Antes de você começar a trabalhar você tem todo um processo de coleta de informações dos clientes. Então eu vou citar sete etapas que são importantes em todos os projetos. Primeira, conheça seu cliente pessoalmente e caso não der caso for muito longe outra cidade tente conversar com ele por telefone. Converse muito. A comunicação nessa hora é muito importante. Tire dele todas as informações possíveis mesmo as mais óbvias. Descubra o que ele quer de você e se ele tem uma ideia sólida sobre o projeto. Segundo, antes de começar qualquer coisa defina e estipule todos os valores e prazos do projeto. Defina e discuta os valores e termos de pagamento. Faça tudo de forma clara. A comunicação aqui é extremamente importante para você evitar futuros conflitos com seu cliente. Terceiro, acerte prazo e também as datas para as alterações. Quarto, pesquise mas pesquise muito. Como já dito nas dicas anteriores isso é essencial. Conheça também a história de design do seu cliente. Por exemplo, veja quais são seus concorrentes, sua marca anterior, seu site anterior. É nessa parte que você começa a definir o caminho que vai tomar seu projeto. Cinco, teve alguma ideia? Crie esboços, desenhe, escreva, coloque todas suas ideias no papel. O importante é você jogar todas as suas ideias e depois você vai aprimorizando. Seis, contextualize suas ideias para o cliente. Na sua apresentação se possível explique todo o seu processo criativo para o cliente. Mostre suas influências o que te levou a chegar até ali quais foram os conceitos que você usou. Depois o cliente pode sugerir mudanças. A minha dica é você aceitar as críticas com a mente aberta mas se necessário você tem que ser sincero e defender seu projeto de alterações desnecessárias ou alterações que não sejam cabíveis. Nem sempre o cliente está certo. Sete, hora da entrega final. Aqui não tem muito segredo. Depois das revisões feitas com as alterações feitas envie a versão final e pronta do projeto para o cliente. Bom pessoal, as dicas foram essas. Espero que ajude a libertar a sua mente do bloqueio criativo que você está tendo o que você vier a ter que os métodos para novas ideias também tenha ajudado para melhorar sua criatividade. Creio eu que tudo é possível quando sabemos explorar. Tudo por um mundo mais criativo. Obrigado novamente ao organizador deste evento o Guilherme Dantas pela oportunidade e pelo convite e ao Pedro Panetto também pelo apoio. Caso vocês queiram conhecer um pouco do meu trabalho vocês podem acessar o blog Design On. Obrigado por terem visto a palestra até o final e eu espero de verdade que vocês tenham gostado e aproveitado. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.